Sorri meu bem, não chore mais, esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Sorri meu bem, não chore mais, esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Não chore mais e sorri pra mim Porque não quero viver triste assim O nosso amor não acabou Não sei porque você chorou Sorri meu bem, sorri amor, esqueça enfim a sua dor Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Não chore mais e sorri pra mim Porque não quero viver triste assim O nosso amor não acabou Não sei porque você chorou Sorri meu bem, sorri amor, esqueça enfim a sua dor Não quero ver você chorar, enxugue seu rostinho e vamos dançar Não quero ver você 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 Obrigado.